Música Pensam-se extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, 1ª de Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 6. A palavra diz, então Ana orou, dizendo, Quando o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regogezo na Tua salvação. Não há santo como o Senhor, não há outro fora de Ti, não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, Nem saia da vossa boca a arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são singidos de força. O que eram fartos se alugam por pão, E deixam de ter fome os que eram famintos, Até a estéreos teve sete filhos, E a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida, E a dá, faz descer ao céu, E faz subir dali. O tema de hoje, Me regogezo na Tua salvação. A minha recomendação, Bloco de anotação, caneta ou lápis, A Bíblia é tão importante quanto A sua leitura diariamente Fortalece a nossa fé e esperança. Este belo salmo cantado por Ana Celebra a sua salvação, Conforme versículo. Salva da esterilidade Que era desonrosa para a mulher, Salva do desprezo e das humilhações Que penina lhe causava. Ana demonstra a natureza da salvação Trazida por Jesus Cristo. A família dos salvos não fica sem produzir Os frutos que glorificam a Deus. Satanás não tem mais motivo Para zombar da pessoa salva por Jesus. Deus exalta os humildes e abate os soberbos, Estabelecendo a justiça na terra. Toda pessoa que recorre a Deus E confia na sua justiça Tem motivo para exultar no Senhor E sentir-se exaltada pela sua salvação. Ana tipifica a família cristã. Ela entregou a Deus o seu problema De solidão e abandono. Refugiou-se em Deus E agora exulta na sua salvação. Assim deve fazer a família cristã Quando injustiça, prejudicada Ou alvo de zumbaria Entregar o seu problema ao Senhor. Confiar em Deus E descansar na certeza da resposta divina. Ainda que a resposta de Deus demore Não falhará jamais. Ana fez um voto ao Senhor Cumpriu o seu voto E foi abençoada cinco vezes mais. Conforme 1 Samuel 2, versículo 21 Palavras que alimentam Compreendendo a interpretação Da leitura bíblica de hoje No versículo 1 Minha força está exaltada no Senhor É a figura de um boi selvagem Com a cabeça levantada Confiando em sua força Minha boca se ri Dos meus inimigos Refere-se a um gesto Ainda usado no Oriente Médio Para mostrar escárnio e desprezo. No versículo 2 Não há santo como o Senhor É a santidade do Senhor Que o torna diferente dos homens Transcedentes Esta transcendência é mais Em termos de intensidade Que de distância Rocha como nosso Deus Rocha é uma metáfora frequente Que expressa a força E a permanência do Senhor As rochas Passíveis De fácil defesa Eram frequentemente usadas Como lugares de refúgio A força de Deus É um lugar de refúgio Conforme Salmos 91 Versículos 1 e 2 No versículo 3 Pesa todos os feitos Com a figura da balança Provando o valor humano Podemos comparar A familiar ilustração Do livro dos mortos Dos egípcios Onde o coração Do falecido É representado Sendo pesado Em uma balança Com o símbolo Da verdade Da justiça Antes que o morto Seja admitido No reino de Osíris O texto ao qual A parte hebraica Se refere Contudo Aplica-se a esta vida Versículo 4 O arco dos fortes É quebrado Fora de Isaías 51 Versículo 56 A Tate Não é usada Para indicar A quebra De coisas externas Mas o quebrantamento Humano No versículo 6 Faz descer A sepultura E faz subir Embora isso Possa se referir A ressurreição Dos mortos Geralmente Sim Entende Que os assuntos Da vida e morte Estão nas mãos De Deus E pode se referir Ao homem Que Deus conduz Até as portas Da morte Mas Poupa E verbalizando Ainda mais O versículo 6 O senhor Mate e ganha A vida Ele desce a sepultura E traz Exato Uma outra Versão bíblica Para melhor compreensão A mesma pessoa Que ele mata Pela primeira vez Ou quase leva A morte E depois Ressuscita Para a vida Eu Que estava Quase Consumido Pela dor Ele reviveu O nome da morte Tanto nas escrituras Sagradas Quanto nos escritores Profanos É frequentemente Dado A grande calamidade Em Apocalipse capítulo 1 Versículo 18 Na nova versão internacional Diz Sou aquele que vive Estive morto Mas agora estou vivo Para todo o sempre E tenho as chaves Da morte E do hábito Com quem está a chave Da vida E a chave da morte Com quem está a chave Do santo dos santos Com quem está a chave Das portas da salvação E a chave Das portas do inferno Em que mão está a chave Que abre as portas De um povo Não alcançado Para as missões Com quem estão As chaves do reino Em que chave Estão as chaves Das masmorras Dos portões de ferro Dos campos De concentração Onde está a chave Do túmulo E a chave Da ressurreição Quem vai abrir Os olhos De quem não quer enxergar E os ouvidos De quem não quer ouvir Quem vai abrir O coração de pedra Para nele entrar A mensagem da salvação Aleluia Quem finalmente Poderá abrir A porta Da vontade Do domínio próprio Daqueles que hoje São dependentes Do álcool Do crack Da pornografia Em que mãos Estão as chaves Da alegria Da esperança Do otimismo Do entusiasmo Em Apocalipse 3 Versículo 7 Diz para todos Esses pedidos De socorro Há uma resposta As chaves estão Nas mãos De uma única pessoa Nas mãos De Jesus O que ele abre Ninguém pode fechar E o que ele fecha Ninguém pode abrir Sempre submisso A sua soberania Pedirei ao que tenha A chave Para abrir As portas Fechadas E fechar As abertas As palavras de hoje Foram semeadas Para as nossas vidas Para a honra E a glória Do Senhor Eu me regogizo Na tua salvação Oremos Pai amado Bendito Senhor Meu Deus E meu Pai Jesus Cristo Nós te louvamos Senhor Porque Tu não nos Desprezas Apesar da nossa Fraqueza E nos dá Sempre a tua salvação Muito obrigado Pelo milagre da vida Muito obrigado Pela minha família Por cada família Que está agora Conectada A esta mensagem Por aquelas que ainda Não foram Alcançadas Mas eu creio Que através Dessa mensagem Serão impactadas Em nome de Jesus Eu ora agradeço E enalteço Para todos Sempre Amém E graças a Deus Não hesite Compartilhe Deixe seu like Seu comentário Se inscreva em nosso canal Ative as notificações Nos recomende Compartilhe ao máximo Até o próximo encontro Para a honra E a glória Do Senhor Amém 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 Amém